Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui ele não me enraquece. Você não me enraquece? Não, ele chegou. Você me enraquece. Você me enraquece. Ele não me enraquece. Oh, Jesus! Eu não sei que o chakri está voando Por que você está indo de novo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Ah 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 Oh Ah 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 aqui no chegou no há a 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 O que é que é isso? Mano, como é isso? Eu não sei se que ele vai embora Eu não sei se que ele vai embora